amigo, desculpa aí cara, tem que ser rápido aí então, como é que é, qual das linhas aí então Adalmina você não tá pegando nada até agora? Pegamos cara, então, eu fiz uma pergunta bem simples qual, qualquer atriz brasileira participou do filme Os Mercenários, tens aí quatro hipóteses então tens Vera Fischer, a Priscila Fantin, a Gisele Thier, que é minha vizinha, tem a Gloria Pires também vamos ficar com a Gisele Thier, que é minha vizinha, então aí caras, deu pra pescar alguma coisa aí? pescaram o que? Muita coisa, então qual das linhas? A, B, O, C, O, D, C, Gisele Thier, da minha vizinha? da Malhangalene? Malhangalene do Brasil, né? Em que novela ela participou aí, Ana? A Bela e a Feia. A Bela e a Feia? Sim.